Cerca de 800 policiais militares fizeram a segurança nos 288 locais de aplicação de provas no Estado Segundo o chefe do Departamento de Operações da PM, não foram registradas intercorrências que comprometessem o andamento do exame Apenas seis candidatos foram eliminados após celulares tocarem durante a prova O planejamento feito por todas as forças, todos os órgãos envolvidos Possibilitou que tivéssemos ontem no dia 5 de novembro, primeiro dia, um ambiente muito tranquilo Onde podemos perceber a grande presença da população que na polícia militar nós preparamos para que tivéssemos em todos os locais Então os 288 locais foram atendidos pelas nossas forças, 33 cidades, o que inclui a Teresina E praticamente não tivemos ocorrências relevantes envolvendo o policiamento do Enem Neste domingo, quase 100 mil estudantes realizaram a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio no Piauí No primeiro dia, os participantes fizeram provas de linguagens e ciências humanas Além da redação, com o tema Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado realizado pela Mulher no Brasil A aplicação do Enem continuará no próximo domingo, dia 12 de novembro Quando os participantes resolverão 90 questões de ciências da natureza e matemática O horário do primeiro dia se estende um pouco mais E esse segundo dia, que é o próximo domingo, serão os mesmos locais, o mesmo efetivo envolvido Então a gente tem pouco para corrigir, mas essas pequenas falhas nós vamos corrigir Para que no dia 12 tenhamos aí também um dia de Enem muito tranquilo e com segurança